A gente volta a falar das chuvas que caíram sobre o Distrito Federal na sexta-feira, ontem à noite, causaram transtornos em diversas regiões como Gama, casas foram inundadas e até muro de uma residência não resistiu à força das águas e cedeu. Manuel de Oliveira alugou o bote, né? Só pode, foi até lá mostrar os estragos causados pelo temporal. Vamos ver, que tristeza, gente. As imagens registradas pelos moradores de Valparaíso são impressionantes e assustam. A enxurrada tomou conta da principal rua do setor de Chácaras, a Anguera. No mesmo setor, a água também tomou conta dessa rua onde ficam vários comércios. Quedas de árvores também foram registradas pelo Corpo de Bombeiros em Santa Maria. A rede elétrica foi danificada e vários moradores ficaram sem energia na região. Agora estamos na quadra 11 do setor sul do Gama. Por aqui o estrago também foi grande. A água veio de todos os lados. De lá chegou até aqui e também, atrás de mim, lá de cima, a água veio e causou vários estragos. Na maioria das casas, inclusive essa, que é do seu Raimundo. Ele mora aqui há 20 anos. Como que foi tudo isso? É, aqui é uma coisa rotineira, já que acontece todo ano, acontece essa situação aqui. Nós aqui, a gente perde as coisas todo ano. Nós falamos para os governantes, eles sabem dessa situação. Porque aqui a vazão de água desce toda do Gama, toda a água do Gama desce para cá. Aqui no fundo da casa, a situação é ainda pior, mais preocupante. Olha só onde chegou o nível da água. Esse local aqui é uma garagem. Olha o barro, muita água e realmente uma destruição total aqui na casa do seu Raimundo. Praticamente tudo foi perdido por aqui. E os prejuízos não param por aí. Olha só a situação do carro do seu Raimundo. Segundo ele, perda total. Aqui, gente, não é só esse. Tem outro carro que ficou nessa situação. Muita água, muito barro. Bom, senhor Raimundo, esses dois carros, olha aqui a parte de dentro também, né? Perda total. Perda total, não tem o que fazer, não. E o que nós quer aqui, todo mundo do Conjunto A, que vem muito tempo, desde 20 anos que a gente pede, é que faça uma vazão de água naquela caixa ali, que a caixa é manilhinha de 40, não suporta. Então, desce a água aqui da BR, desce de lá e desce de lá. Aí ela junta e vira uma lagoa e dá essa altura aí. Não tem ponto de água escoar. Na casa ao lado, o muro não aguentou a força da água e cedeu. Apesar de todos os estragos e prejuízos, ninguém se feriu. E agora? Fazer o que com esse prejuízo gigantesco? É, agradecer a vida, agradecer a Deus e continuar a vida, né? Que a vida é bela e vamos continuar. E pedir a Deus que bote no coração dele que um dia ele venha fazer essa obra pra gente. Nossa, gente, que mensagem linda. Se pudesse eu ia pedir pra repetir aqui umas três vezes. Sabe, que exemplo, né, de otimismo. A gente vê que pessoas, apesar de terem perdido tudo, foi o que eu falei quando eu chamei o Manuel aqui pra mostrar a situação no Gama ao vivo. Eu falei, Manuel, a gente viu que os estragos foram muitos. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, perderam muita coisa. Mas ainda bem que não tem nenhum ferido, nenhuma morte, porque a chuva realmente castigou. Veio com muita força na noite de ontem e assustou muito os moradores. E aí a gente vê hoje os prejuízos, mas a mensagem desse senhor aí no final, uma das vítimas, inclusive, sabe, dizendo pra que a vida continua. Agora é lutar pra reconstruir, pra conquistar, trabalhar pra recuperar o que foi perdido ali, o que é material, o que pode ser conquistado de novo. E agradecer sempre por estarem bem com vida, com saúde aí, depois desse temporal que causou muita destruição ontem. E, claro, né, ter sempre muito otimismo é bom pra gente correr atrás dos responsáveis aqui por não fazerem, né, as obras que a gente sabe ali que os moradores vêm pedindo há muito tempo pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem que ter otimismo, mas tem que ter também, sabe o quê? Ó, tem que ir lá, bater na porta, os moradores reclamarem. Pode mandar aqui pra gente. Eu vou deixar o nosso número mais uma vez aqui na tela pra você que quer mandar a sua reclamação, a sua sugestão de pauta, que a gente tá sempre com vocês. Nós vamos até o local, nós vamos cobrar a solução, vamos cobrar os responsáveis, né. Por que que isso aconteceu com os moradores do Gama, né, o que que precisa melhorar pra eles ali. Os moradores sabem muito bem, inclusive, esse morador que acabou de falar aí com a nossa equipe. 99601-8888 é o nosso número, tá? Tô esperando a sua mensagem.